A Solaris Implementos apresenta a primeira máquina com inteligência avançada na limpeza intensiva de painéis fotovoltaicos. A escova rotativa tem tecnologia IPS, Intelligent Precision System, para precisão no posicionamento e ampla limpeza dos painéis. Tecnologia de ponta com nivelamento automático, a topografia da área, sem danos aos painéis solares e mínima interferência do operador. A escova rotativa, projetada em CAD específico, pode ser instalada em qualquer trator traçado, com potência mínima de 60 cavalos. Produtividade de 1.300 a 1.450 painéis limpos por hora. Assim, uma usina de 2,5 megawatts pico estaria totalmente limpa em 6 horas. O equipamento é acompanhado de um tanque com 3.000 litros d'água, consumindo de 0,8 a 1,3 litros na limpeza de cada painel. O tanque pode lavar até 3.000 painéis fotovoltaicos. Maquinário de eficiência e performance sem igual, com grandes resultados na execução e na amplitude da limpeza, proporcionando alto rendimento e ganho de tempo. Tecnologia totalmente brasileira, a serviço do setor energético que mais cresce no país. Solares Implementos. Soluções tecnológicas para impulsionar o Brasil. Nossa energia é a inovação. Música 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 Música